Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. E pessoal, olha só, hoje eu vou ensinar para vocês como colocar esse cadeado com chave aqui nos armários, tá gente? Então, na verdade eu não sei fazer muito bem não, mas a gente tem que fazer, né? Ó, aqui no caso, esses gaveteiros aqui, gente, é tudo bugado, tá? É um gaveteiro que é todo mal encaixado, sabe? Todo torto, mas o que acontece? Conseguimos colocar, ó, colocamos a chave, tá? Aí você vem aqui, ó, nós tivemos que fazer um furo aqui dentro, gente, para poder conseguir fechar, quer ver? Calma aí, porque esse gaveteiro, gente, tá todo mal encaixado, todo mal encaixado, ó, mas, calma aí, gente, que eu tô fazendo com uma mão só, então tá complicado, ó, tá vendo? Tranquei. Aí, mas porque eu fiz um furo aqui embaixo, eu não usei o que vem dentro, gente, porque aqui, ó, no caso, aqui dentro, ó, vem assim, ó, que eu comprei vários. Calma, gente, calma. Ó, pronto. Dentro dessa caixinha, vem com esse anelzinho aqui, que é o suporte, que é o acabamento, tá? Isso aqui, que é o tambor, né, da... Enfiar a chave, e vem a chave. E os parafusinhos, eles vieram tudo num saquinho separado, cadê? Ó, vieram tudo aqui, ó, tá vendo? Os parafusinhos, ó, porque eu comprei bastante, ó. Aí, no caso, ó, aqui ainda não tem, tá? Essa gaveta aqui não tem ainda. Aqui eu já consegui colocar, aqui também, ó, aqui já tá até trancado também. Vou, vou destrancar, tá vendo? Ó, e aqui não tem também. Aí eu vou tirar essa daqui pra poder a gente fazer os furos e vocês vão ver como é. Vem cá, peraí. Meu ajudante hoje tá aqui, eu tenho um cameraman, mas ele vai filmar pra mim enquanto eu faço, tá? Vocês ignorem o cachorro latindo, porque infelizmente hoje vai ser assim, tá bom, gente? Ó, no caso, eu já fiz um... Eu já marquei aqui aonde eu vou furar com a furadeira, tá? Eu marquei aqui que é onde a gente vai enfiar a chave, tá? Vai fazer um furo aqui. E aqui dentro, gente, o que acontece? Aqui, quando eu enfiar o tambor aqui da chave, ele não vai conseguir descer. Então, eu vou ter que cortar um pouquinho aqui embaixo, tá? Pessoal, então, vocês vão precisar de uma broca dessa daqui, tá? De madeira, que é uma broca de madeira. Essa daqui é 5 barra 8, que eu não sei o que significa, tá, gente? Mas é uma broca dessa, tá bom? Aí vocês vão fazer um furo no lugar onde vocês marcou, tá? Tá, ó. Viu, gente? É assim, tá vendo? Faz um furo direitinho, perfeito. Pessoal, então, eu já fiz o furo aqui, ó, mas você está vendo que não passa, ó. Não vai passar, tá? Porque está um pouquinho apertado. Então, a gente vem aqui, ó, e faz um... Assim, tá, gente? Faz assim um pouquinho pra ver se já vai estar passando. Ó, no caso aqui, não está entrando, gente, porque aqui atrás, ó... Aqui, deixa eu mostrar aqui, ó... Aqui não dá pra entrar, porque, ó, não vai pegar aqui, gente, ó... Então, eu vou ter que fazer um furo aqui embaixo. Eu acho que nem precisa fazer um furo aqui embaixo, hein? Acho que esse aqui nem vai precisar, porque você botou bem pro alto, ó... Então, gente, eu vou enlarguecer mais um pouquinho o buraco, tá? Pra poder passar, tá bom? Porque aqui, ó, tá muito agarrado, muito duro, não tá passando direito. E vocês vão enlarguecer até passar, tá bom, gente? Ó, vamos lá. Vamos ver se agora tá passando. Agora entrou, tá vendo, gente? Agora entrou perfeitamente. Calma aí. Ó. Direitinho, ó. Tá? E vou pegar a chave aqui. Calma aí, que não é essa chave aqui. Pera aí. Aí, gente, ó... Agora a gente vem aqui, ó, ver se tá tudo certo. Aí tá tudo certo, né? Aí, dá uma ajeitadinha assim, ó. Bota na posição certinha. O meu tá um pouco torto, mas... Vocês... Calma aí. Vocês botem na posição certinha aí de vocês, tá, gente? Só tô mostrando mais ou menos como eu faço, tá? Ó, eu boto aqui no colo. Aí aqui, gente, vocês vão precisar de uma... Parafusadeira, tá bom? Porque aqui atrás não tem furo e a gente vai precisar fazer. Levanta um pouco mais a câmera. Olha, gente. É só pegar o parafuso, colocar aqui na madeira. E com a ponta de chave Phillips, ó, a gente vai colocar aqui, ó. Não, como é que agora eu fiz errado. Pronto, gente, ó. Já furou, tá vendo? É rapidinho. Ó. Vamos colocar, ó. Sem a parafusadeira, gente, dá um trabalho danado. É melhor fazer com a parafusadeira, tá bom? Ó. Tá vendo? É rapidinho. Tá perfeito. Tá perfeito muito não, né, gente? Gente, mas se vocês quisessem, era só descer mais um pouquinho isso aqui, ó. A gente cortaria aqui embaixo um pouquinho, tá? Cortaria pra descer um pouco mais. Mas a gente, como a nossa gaveta lá é toda bugada, então não precisou. Tá um pouquinho pra fora, tá vendo que tá um pouco saliente? Mas tudo bem. Mas vocês, se no caso de vocês, é só descer um pouquinho mais e ajustar, tá bom? Agora vamos lá pra dentro. Pessoal, vocês estão vendo isso aqui, que é o que veio junto? Tá vendo? Isso aqui, gente, vocês colocariam assim, ó. Vocês pegariam a parafusadeira, né? E colocariam assim, num buraco aqui, pra poder... Quando vocês colocarem a... Quando vocês colocarem a gaveta, na hora de trancar, a tranca entra aqui, entendeu? Pra a gaveta não abrir e fechar. Aí é só parafusar aqui, tá, gente? Esses dois parafusos dessa mesma forma. Aqui até acabou de cair aqui. Assim, entendeu? Não é de vocês, mas vocês medem antes de colocar, tá? Pra poder vocês ter uma noção. Que às vezes é mais pra trás, às vezes é mais pra frente. Então vocês têm que ter... Medir aí direitinho, tá bom? No caso aqui, gente, como essas gavetas são todas bugadas, eu não vou fazer com isso aqui, não. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar a broca aqui, tá? Ó. E vou fazer assim, ó. Nossa, tá entrando boeira dentro do meu olho. Gente, aí, o que que eu vou fazer aqui? Vou pegar aqui a chave de fenda, que eu vou fazer tipo uma valetinha, gente, aqui, ó. Pra poder o trinco da chave entrar aqui, entendeu? Entrar aqui porque o nosso, infelizmente, a nossa gaveta tá toda desregulada e não tem condições nenhuma de colocar essa chave aqui, entendeu? Então por isso a gente tá fazendo assim. Mas vocês coloquem aí tudo bonitinho, tá, gente? Eu que não tô fazendo direito, porque é por causa disso, né? Mas pelo menos vocês já sabem como fazer, como colocar a chave, né? Ó, gente. Por isso vocês têm que medir, gente, direitinho. Pra não acontecer isso igual acontece toda vez comigo, entendeu? Pessoal, então, vocês tão vendo aqui, ó, como é que ficou aqui embaixo, ó. Que eu fiz tipo uma valinha aqui, ó. Aqui, ó, vocês podem ver uma valinha aqui pra poder a chave entrar, entendeu? Dá pra fazer também com a chave de fenda, gente. Porque é uma madeira muito, muito furreca, né? Então dá pra fazer com a chave de fenda. Já terminei. Gente, ó, também aqui embaixo, gente, onde eu fiz ali o buraco, vocês também podem colocar uma chapinha, tá? Aqui embaixo, pra lacrar bonitinho, tá? Ó, a gente vai colocar aqui. Esse aqui é o acabamento, tá, gente? Ó, colocamos o acabamento pra ficar bonitinho. Aí você vem aqui com a chave, que eu nem sei se é essa chave. Ó, é essa chave assim. Ó, tá vendo, gente? Ficou super fechado. Porque eu não furei até em cima, entendeu? Eu furei só uma valinha pra poder dar pra prender a chave, ó. Mas o certo é colocar isso aqui, que é um acabamento bonitinho, entendeu? Mas aqui, nessa gaveta, como é toda ruim, toda torta, não deu pra fazer isso, tá bom, gente? Mas a base, vocês já sabem como é, ó. Tá? Não abre. Aí, aqui, no caso, essas daqui também não tinham. A gente também colocou. Tudo da mesma forma. Tá vendo como é que elas agarram essas gavetas, gente? A gente já comprou assim, entendeu, gente? Ó, aqui também. E aqui ainda falta colocar. Mas o vídeo de hoje, então, gente, foi esse aí, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Pelo menos, vocês já sabem como fazer, se a sua gaveta, é... Vocês já sabem como colocar uma fechadura nas gavetas aí, ó. Ah, lembrando, gente, que não dá pra duas portas, não, tá? É só aquelas, tipo assim, ó. Não dá pra quê, não, né? No caso, esse aqui, ó. Se vocês quisessem colocar nesse daqui, não daria, tá? Porque é só de uma porta só, tá bom, gente? E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!